Oba! Vem o dia 21 e aqui tem muita informação, aqui tem muito humor, aqui tem bate-papo gostoso. Que bom que você tá aí comigo, mais um SBT e você entra no ar. E com certeza mais um programa feito com muito carinho, nos mínimos detalhes pra você que tá em casa, viu? Obrigada pela sua audiência e vamos conferir o que você vai ver hoje? E você vai ver no programa de hoje, tudo sobre os açúcares. Você sabe qual é o melhor pra nossa saúde? E por que nós temos essa vontade irresistível de comer doces após as refeições? E não perca entrevista exclusiva com Paulo Skaff. Tudo isso agora no SBT e você. Então fica junto com a gente aqui porque, como eu te falei, tem bastante informação. Vamos cuidar da nossa saúde, vamos decidir o nosso voto. Nós aqui sempre trazemos todos os pré-candidatos pra gente conversar um pouquinho e você conhecer um pouco da vida pessoal deles também, ok? E hoje é quinta-feira, hoje tem o que, Mira Filizola? Hoje tem a caneca. Você que tá aí em casa já sabe que hoje é o dia da promoção da nossa caneca. Fica ligado. Você que nunca viu a promoção vai participar hoje com a gente, é só anotar esse WhatsApp que tá aqui embaixo. E em cada bloco do programa vai aparecer uma palavra aqui nessas letrinhas aqui embaixo, tá? Você anota essa palavra. No terceiro bloco serão três palavras que vão formar uma frase. Você manda pra gente a frase correta com o seu nome, com a cidade que você mora, tá bom? Tudo bonitinho. A primeira pessoa que mandar mais rápido vai ganhar a caneca com a sua caricatura. É presente do programa pra você, tá bom? Então, tá valendo a partir de agora. E tá valendo também falar de beleza, de alegria, daquilo que contagia, não é verdade, gente? Vamos falar de sorriso? Vamos falar do nosso cartão de visitas? E a Mundo Dentes é a clínica que vai transformar o seu sorriso e a sua vida também, viu? Hoje eu quero convidar você que sempre sonhou em fazer um tratamento de implante dentário. Então, olha, te convido a agendar a sua consulta na Mundo Dentes. Sabe por quê? Dois bons motivos. Primeiro, porque as 20 primeiras pessoas que ligarem agora, nesse telefone que tá aqui embaixo, vão receber o check-up odontológico inicial completo. Ó, que legal. A consulta com o especialista, mais a radiografia panorâmica digital. Olha que muito boa essa notícia, não é? E você também tem o segundo motivo, que é ligando agora também, porque o tratamento de implante tá com uma condição muito especial. E você ainda pode parcelar em até 24 vezes no cartão, no boleto ou no cheque. Olha que incrível, gente. Então, vale a pena mesmo, tá? Presta atenção. Essas são vantagens que só valem para as 20 primeiras pessoas que ligarem a partir de agora. Anota o telefone aí, 3234-4737, 3234-4737, DDD17, aqui de Rio Preto. A Mundo Dentes tem duas unidades, uma que fica no centro, na Voluntário de São Paulo, Voluntários de São Paulo, e outra unidade no Shopping Cidade Norte, tá bom? Então, aproveite essas condições. A Mundo Dentes é mais que uma clínica, é uma família que vai cuidar da sua família. Então, aproveita, tá bom? Ó, nosso primeiro assunto de hoje é o seguinte, é um assunto que chega depois do almoço, é um assunto que chega às vezes no meio da tarde, e é um assunto que chega à noitinha, às vezes também. E para muitas pessoas é um assunto que chega o dia todo, sabe o que é? É a vontade de comer doce. Ah, meu Deus do céu! Quem nunca almoçou e falou, ai, agora eu queria um docinho, né? Mas um docinho aqui, um docinho ali, outro docinho lá. Por que a gente sente tanta vontade de comer esse doce? E tem gente que substitui o doce por salgado, viu? Ah, vou conversar com a Tatiana Palota Minari, que é nutricionista. Me fala uma coisa, Tati, essa vontade enlouquecida, que a gente, não sei se é sua mulher que tem isso, né? Mas a gente fala, ai, o almoço estava ótimo, mas agora falta uma sobremesa. Ah, que uma docinha tão maravilhosa, né? Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, é um prazer estar sempre aqui. Então, essa ingesta de doces, chocolates, açúcares, estão intimamente relacionados a dois fatores. Primeiro, tá? A secreção, eles produzem a secreção de dois hormônios principais, serotonina e dopamina, que estão intimamente relacionados à sensação de bem-estar e de prazer. Hum, naquilo que a gente sente depois que come uma bomba de chocolate. Exato. E outro fator muito importante e interessante, que durante o período da amamentação, o leite materno confere um sabor levemente adocicado, né? Provocado pela lactose. Isso aí. Que predispõe o indivíduo a se adaptar e fazer essa predileção para o paladar doce. Mas, peraí, Nutra, eu vou ter esse paladar doce para o resto da minha vida? Não. Desde que você permita e experimente outros sabores, né? Principalmente a educação alimentar e nutricional adequada durante o período da infância. Entendi. Agora, essa vontadezinha que a gente, às vezes, carrega com a gente todos os dias, até onde a gente tem que obedecê-la, né? Até onde esse docinho, depois do almoço, a gente pode comer? Ou até onde a gente deve segurar a onda e falar, não, é só uma vontade, ela vai passar, eu não vou comer o doce. Exato. O que a gente tem que fazer? Tudo na vida a gente tem limite, né? A gente tem que ter moderação e equilíbrio. Se você tiver uma alimentação balanceada, não tem problema nenhum. Esses docinhos podem ser inseridos desde que sigam a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Até 30 gramas diariamente, tá? Isso incluindo até o açúcar de mesa de adição e os açúcares entremeados nos alimentos. Por exemplo, em pães, doces, cosquinhas. Tudo que vira açúcar no nosso organismo. Exatamente. Agora, deu aquela vontade de comer o doce, daqui a pouco a gente vai falar o que a gente pode substituir também, né? Porque você pode, às vezes, ir sempre para a mesma linha. Ai, tenho vontade de comer chocolate depois do almoço. Não, eu tenho vontade de comer coisas bem pesadas mesmo. Quindins, bomba. Gente, eu tô com vontade de comer doce hoje. Falando, né? Essa doçaiada danada. Ah, é bom demais, né? É bom demais. É maravilhoso. Não é? E agora, se a gente comer um pouquinho todo dia, tudo bem? Se em vez de comer uma bomba de chocolate, como eu tô falando, eu comer um bombom. Muda? Muda. E desde que você faça preferências para aquelas opções mais saudáveis. Ok, mas não que você não possa, por exemplo, ah, o chocolate branco, ele tem um teor de cacau um pouco menor do que os outros. Ele não é uma opção tão interessante, mas ele pode entrar desde que entre na recomendação da Organização Mundial da Saúde. Ok? Tem gente que fala que escova... Tem gente que fala que escova o dente depois do almoço, né? Passa vontade de comer doce. Você acredita nisso? Olha, eu não acredito muito não. Eu não posso. Não tem muita evidência científica não, né? Mas o ideal é a gente ter parcimônio, equilíbrio, evitar essas restrições. Quanto mais restritivo, maior a chance de você ter ataques. Não é? E ninguém quer ter ataque, não. E ninguém quer ter ataque, não. A gente quer ser saudável, mas quer viver bem, né? Exatamente. E olha, gente, essa vontade que eu falei agora de comer um docinho, né? Ai, quem nunca teve? Ao meio de 28, se você já almoçou, já tá com a rapadura na mão aí, você tá entendendo o que eu tô falando, né? Então, ó, por que será que a gente tem essa vontade? Ela já falou pra gente, tá tudo interligado. Agora, será que as pessoas preferem mais doces ou mais salgados, hein? Hum, não sei não. Vamos conferir. O doce inspirou muitas músicas, mas será que ele ganha do salgado na preferência das pessoas? Márcia, você prefere doce ou salgado? Salgado. Você gosta de cocada? Doce de leite? Eu prefiro os dois. Mas eu prefiro, eu gosto mais do salgado. Doce. Chocolate, churros. Doce. Doce. Muito doce. E não é que o doce ganhou? A nutricionista Tatiana já esperava por esse resultado. Essa preferência pelo doce, né? Pelo açúcar, pelo chocolate, se dá porque essas substâncias estão intimamente relacionadas com a síntese de algodos hormônios. Que são hormônios que estão intimamente relacionados à sensação de bem-estar e prazer. Outro evento muito importante é que durante o período da amamentação, né, o leite materno confere um sabor levemente adocicado. O que faz com que o indivíduo, né, o que é a criança, se adapte cada vez mais ao paladar e tenha preferência pelo paladar doce. Se a preferência é o sabor adocicado, então qual doce é o favorito? Hum, chocolate com torta de limão. E não gosto daquele muito doce, eu gosto daquele meio amargo. A gente não pode estar comendo chocolate direto, mas o chocolate é um alimento muito bom pra nossa saúde. Então uma vez por mês adossa a vida, né? Chocolate, brigadeiro, todos os dias. Ah, de bolo, chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate. No mercado a gente tem alguns tipos de chocolates, né? O chocolate branco, que é aquele que não possui cacau na sua composição, falso chocolate. Já o chocolate ao leite, ele possui o cacau na sua composição, mas em menor quantidade, até 40%. Possui leite, possui gordura e possui açúcar. Já o meio amargo, possui em torno de 40% a 50% de cacau na sua composição. Já o amargo, possui maior quantidade, mais que 70% de cacau na sua composição. Possui a gordura e o açúcar também. A ótima notícia é que o cacau, presente no chocolate, faz bem pra saúde. O cacau em si, ele é um antioxidante poderoso, anti-inflamatório, combate o envelhecimento, combate processos de movimentos cardiovasculares, antipertensivo, vasodilatador. Ei, mas peraí, não é porque o cacau faz bem pra saúde que está liberado comer em grande quantidade. A quantidade recomendada dentro da Organização Mundial da Saúde está por volta de 30 gramas de chocolate ao dia. Sobretudo aquele chocolate meio amargo, amargo com mais de 50% de cacau na sua composição. E como diria a minha avó, quem come pouco, come de tudo um pouco. Olha só, olha só. Então, quer dizer, quer dizer que se eu comer chocolate, eu estou comendo uma fruta. Então, eu posso comer o quanto eu quiser. Chocolate é cacau! Ai, quero ver agora! Não, não é bem assim, né? Toda gente tem que ter moderação, tem que ter limite, tem que ter parcimônia, né? E, obviamente, o chocolatinho pode entrar, sim, numa alimentação saudável, deve, como estratégia antioxidante, perfeitamente. Muito bem! Fazia que nem quando eu era pequena, que eu tinha que economizar a barra de chocolate, porque não tinha pra todo mundo, né? E uma barra de suflé lá em casa durava um mês. Porque era uma mordida pra cada um depois do almoço. Tá vendo? Minha mãe estava certa, ela estava economizando, mas fazendo bem pra nossa saúde, né? Daí a gente ficava chupando, sabe? Chupando pra durar mais, pra ficar pouquinho na boca, assim, ficar alimentando. Mas será que ele dá espinha? Essa também é uma outra questão. Vou ver ali com a minha amiga, a doutora Thalita Lima, que é dermatologista. Já volto aqui a conversar com você mais um pouquinho. Doutora Thalita, você é chocólatra? Tudo bem? Eu sou chocólatra, mas mantenho, tenho um limite. Mas o chocolate é fruta, ela que falou ali, é cacau, é antioxidante. Gente, eu tô brincando, viu? Tô brincando. Depois eles mandam um WhatsApp aqui. Ah, a amiga falou que chocolate é fruta. Agora, pergunta que não quer calar. Chocolate dá espinha mesmo? É, a gente, eu lembro de um professor da faculdade que dizia que nós somos o que comemos. Certo. E eu acredito bastante nisso. E a pele responde muito, pele, unha, cabelos, a nossa alimentação. Uma alimentação saudável, uma pele, um cabelo, todos os órgãos saudáveis. Por um tempo, achava-se que era mito, que chocolate, gordura, não causava espinha, e isso era mito, porque as pessoas, os adolescentes comiam mais naquela faixa etária, que eram esses adolescentes, muito mais do que os adultos, e tinha espinha. Então, eles se relacionavam. Agora, saíram alguns estudos mais recentes que correlacionam alguns alimentos, alimentos gordurosos, por exemplo, amendoim, castanhas, quando em doses mais altas, e mesmo alimentos relacionados com o leite, o chocolate entra muito nisso, a preferência de todo mundo é o chocolate ao leite, o chocolate mais doce. É muito doce, né? Exatamente. E aí, a gente sabe que... E recheada ainda. Exatamente. Quanto mais bolacha recheada... Mais meleca, mais meleca. Quanto mais meleca. As nutellas da vida, né? Nossa, por que que inventam? Então, por que que inventam essas coisas? E a gente sabe que o exagero nessa parte pode causar um aumento da oleosidade da pele também diretamente. Mas não é uma relação tão direta. Os adolescentes não têm acne porque eles comem muito chocolate. Entendi. Não. Não tem nada, não. Muito bem. E agora falando em acne, como você falou dos adolescentes, você em casa, se você tem acne, tem adolescente na sua casa que tá sofrendo com acne, alguma coisa assim, você sabia que a acne tem alguns graus? Eu tô aprendendo. Você pensa o quê? Vamos ali mostrar os graus, doutora? Porque, ó, você tem que ficar de olho, porque eu quero... A primeira pergunta é o seguinte, quem tem o grau 1 pode chegar no grau 4 se não se cuidar? Então, vamos lá. A gente tem a... Como que funciona a acne? A gente tem que ter uma alteração, isso é genético, isso é da pele de cada um, da formação do aumento de queratina no folículo, que aqui tá associado à glândula sebácea. Certo. Aqui é o folículo e aqui é um pelinho. Isso. Dá pra gente entender. Normalmente tem... O folículo piloso tá associado com a glândula sebácea. Certo. E a gente tem isso no corpo todo, mas a gente tem na face e na região de tronco a área mais concentrada de glândula sebácea. Por isso que são os locais que mais acontece a acne. E daí o grau 1, o que eu vejo no meu rosto? Só os cravinhos. Cravinhos. Então o grau 1 não tem... Isso, pretinho ou cravinho da cor da pele, que você espreme, que a gente fala que é o cravo fechado, o comedo fechado ou o comedo aberto, que é o cravinho. Não tem aquelas pápulas, aquela lesão vermelha da espinha. O que é pápula? É espinha? É espinha. Isso, a gente não tem essa lesão elevada, que é a lesão inflamatória, que é a espinha. Ou com pulso ou sem pulso. A gente não tem nesse grau. Tá. É o grau mais leve. Passando desse grau pro segundo... O segundo grau a gente já tem um aumento da produção de sebo. Esse sebo de quem tem acne é um sebo alterado. A qualidade desse sebo é diferente. E a gente já tem uma quantidade maior desse sebo e da queratina também. Tá. Aí nesse caso já começam a aparecer as bolinhas vermelhinhas. Aquelas doloridas. Isso. Então se eu tiver assim... Que já tem pulso também. Pode ou não ter pulso. Alguns cravinhos e algumas espinhas eu já tô no grau 2. Já tá no grau 2. No grau 2. Aquilo que eu te perguntei. Se eu tiver um grau 1 e eu ficar fuçando lá, espremendo meu cravinho, cutucando, com a mão na pele, eu posso transformar esse grau 1 no grau 2 e até piorar? Não tem essa transformação por conta da manipulação. Mas a manipulação tem que ser cuidadosa. Por isso que é feita com um pessoal que mexe com a área de estética, com quem faz limpeza de pele, a higiene de pele. Porque você pode levar a bactéria na hora que você está fazendo essa... Cutucando. Inflama. E é inflamado. Tá. Mas em geral o fato de mexer não vai fazer virar um grau... Um outro grau. Assim, um outro grau. Fechado. Agora quem tem grau 3? O grau 3. Eu tenho um... Eu mantenho a mesma coisa do grau 2, só que numa intensidade maior. Então eu já tenho a... Eu já posso ter cisto. Isso aqui inflama tanto que vai ficando tão maior que eu já começo a ter uma formação de cisto. Então aquela acne que eles falam interna, aquela espinha interna. Eu tenho um grau maior de processo inflamatório. Certo. Aqui nesse grau é aquele que talvez pode ficar as marquinhas depois? Isso. E aí a gente já tem a associação de bactérias fazendo esse processo inflamatório. Tá. Tanto na parte mais profunda, aqui embaixo, como na parte superficial. Então nessa região eu tenho uma inflamação maior, um vermelhão maior, um endurecimento maior. E aí o posto já tem uma chance maior de ter pus, de ter secreção amarelada nessa... E o quarto grau pra cima, doutora? E o quarto grau pra cima é que a gente tem, quando a gente começa a formar túneis, nódulos. Então uma se comunica com a outra, tem uma pápula, tem um cisto que se comunica com o outro. E eu começo a ter pus, a ter secreção maior. E é um grau muito mais profundo, que tem muito mais chance de sequela, de cicatriz. Tá. Por que que é importante a gente saber qual é o nosso grau de acne? Pra cada grau existe um tratamento diferente? Isso. E quem vê isso é o dermatologista. É o dermatologista. A gente tá te falando aqui pra você fazer já uma autoanálise aí. Vai lá no espelho e vê o que que você tem na sua pele pra saber qual é o seu grau, certo? Daí você procura um dermatologista pra ele confirmar isso, claro, e passar o tratamento, né? Exatamente. O que que é proibido fazer quem tem acne? Exemplo, é proibido espremer as espinhas? Tem que ir no profissional? É melhor, é ideal ir pra um profissional. Um profissional também que saiba lidar com isso, porque o ideal é não mexer, é não manipular. Tá. Usar só os produtos que vão já fazer esse trabalho. Certo. E os produtos também variam de cada, pra cada caso. Cada caso. Eu posso dizer assim que quem tem um grau 3 pra mais, tem solução, doutora? Tem como tratar pra não deixar a pele marcada, tem como tratar pra eliminar essas espinhas e elas pararem de acontecer ou não? É uma coisa orgânica e ela vai ter isso pra sempre. Mira, você falou uma coisa que é importante, evitar a cicatriz, evitar esses danos maiores. Então o ideal é você começar o tratamento mais cedo e você tem como curar. Existem medicamentos, não só de passar os tópicos, mas de tomar. E que você possa ter, se você não tem uma causa definitiva pra acne, ah, eu tenho um problema hormonal que não vai ser resolvido. Certo. Mas você pode eliminar a acne da sua vida. Muito bem. O tratamento correto. Daqui a pouco então a gente fala mais um pouquinho, tá bom, doutora? Muito obrigada, viu? E ó, agora eu tenho mais recadinhos bons pra você. Hoje os prêmios do Saúde Capes. Pra você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Dá uma olhadinha aí, ó. No primeiro prêmio 5 mil, no segundo 10 mil, no terceiro 15 mil. E no quarto prêmio tem um Mustang GT. Tem mais as 10 chances de você ganhar com os giros da sorte, que são 10 motos Honda CG. O sorteio você acompanha aqui no SBT Interior, domingo, dia 22, desculpa, às 10 horas da manhã. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor. É tanto prêmio que eu até engasguei. E ó, brincadeira, esse foi de brincadeira. Eu quero te mostrar um negócio. Vem aqui comigo, Marcelo. Vamos fazer um giro aqui no estúdio. Porque eu quero mostrar essa bancada aqui de açúcar. Isso aqui é o que a gente vai falar no próximo bloco, ó. Você vai aí no mercado, você vê quantos açúcares tem, né, mascavo, até o refinado, aquele mais comum que vem na cesta básica. Qual é o melhor açúcar pra gente ingerir no nosso dia a dia, hã? Você sabe me responder? Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai ter essa resposta, ok? Então não sai daí que eu já volto. Eu já tô de volta. E olha, o que eu tô falando aqui no estúdio é coisa boa. Então aproveita você que tá em casa, viu? Porque você já ouviu falar que o Max Atacadista é mais barato o ano todo. Isso você já sabe, né? Agora você imagina, eles estão fazendo uma mega venda de inauguração. Mega venda de inauguração, gente. Então você, dona de casa, tem que aproveitar pra abastecer a dispensa com muito mais economia. Você, comerciante, tem que aproveitar pra repor os estoques e aumentar a sua lucratividade. Porque, ó, preço baixo de verdade é isso aí, ó. Rio Preto e região ganharam mais um Max Atacadista. Agora tem preço de atacado direto pra você também na região norte. E pra comemorar essa novidade, o Max Atacadista faz a maior festa de preços baixos nas duas lojas de São José do Rio Preto. Leite fermentado Chamito 450 gramas, R$ 2,99. Tod 800 gramas, R$ 8,78. Arroz Anceli 5 quilos, R$ 9,98. Capa de filé, R$ 11,89 o quilo. Pneu XBR e aro 16, R$ 11,21,80 sem juros. Max Atacadista. Preço baixo é o nosso compromisso. Gente, você viu só? Esses preços arrasadores aí de inauguração valem pras duas lojas de Rio Preto e pra Presidente Prudente também, tá? É a mega venda de inauguração da segunda loja Max Atacadista em São José do Rio Preto. É compromisso com o preço baixo, de verdade, tá? E quero te dar mais um recado. Agora vou mudar pra cá. Quero te dar um recado pra você que quer economizar comprando roupa, vestido roupa de marca, aquela que você vê no shopping. Mas você fala que é absurdo, não vou comprar essa roupa porque é muito caro. Você quer comprar a mesma roupa com até 85% de desconto? Você tem que aparecer lá na Karina Moro Outlet na Rua Independência. Esse conjunto aqui de linho, ó, eu trouxe de lá. Olha como ele é lindo, 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 lindo. Show de bola. Olha só a barra dele, a calça, o caimento, tudo. Linho nunca sai de moda, né, gente? É uma delícia de usar. Então conjuntos como esse daqui, eu tava de conjunto ontem também, tô hoje de conjunto. Tá super em alta os conjuntos, chegaram muitos lá e o preço é demais. Então aproveita, tá bom? Karina Moro Outlet. E a gente tá falando hoje de acne, de vontade de comer doce. Daqui a pouco eu vou mostrar os açúcares, tá? Que existem no mercado, qual é o melhor pra gente consumir. E a doutora Thalita Lima, que é dermatologista, já falou pra gente dos graus da acne. Se você perdeu, depois você entra lá no Face pra rever que vale a pena. E também de que a gente tem que manter uma alimentação saudável pra gente conseguir ser saudável também na pele, no cabelo e tudo mais, né? O que a gente pode fazer pra melhorar tudo isso, hein? Porque uma pessoa às vezes não tá satisfeita com a pele dela, né? Tá com uma acne, talvez, tá com uma oleosidade a mais. Até que ponto o açúcar, o chocolate, a gordura aparecem na nossa pele? Vamos dizer assim, né? Uma pessoa que toma muita água, por exemplo, ela tem uma pele tão bonita, tão vissosa, que fala, ah, aquela lá toma bastante água. Aparece mesmo, né? Sim. A gente sabe, e a pele reflete bastante dos órgãos internos também. Então beber muito líquido, principalmente água, claro, não refrigerante, não. Os líquidos que contêm muito açúcares e tal, é muito saudável, tanto pros órgãos internos quanto pra pele. A pele é externa, então ela reflete muito. Ela reflete. Não tem dúvidas de que as vitaminas, tanto é que tem os suplementos, e a pele tá cada vez mais com os nutracêuticos, que são os suplementos pra você melhorar, que tem antioxidantes, vitamina C e outros componentes, que as pessoas estão ingerindo pra associar, porque muitas pessoas pioraram a alimentação com essa vida moderna, com a era de hoje. Então não há dúvidas de que é uma alimentação saudável, com os nutrientes, com as frutas, legumes, verduras, com uma alimentação bem saudável. A gente tem um corpo saudável, tanto interno quanto externamente. E aí não há dúvidas de que a gente caprichar na alimentação, a gente vai ter um retorno muito melhor. E quem tem a acne, doutora, que tá assistindo a gente, já identificou que tem aí uma acne um pouquinho mais severa, que precisa de cuidados, adolescente, que já tá com tanta coisa na cabeça, ainda tem que se preocupar com a pele. Dá um dó, né? E como fazer pra não ficar depois dessas sequelas pra fase adulta? O que ele tem que fazer? A minha sugestão é que procure um especialista, né? No caso, dermatologista que trata acne. Porque a gente tem que reconhecer o que é uma acne, que a gente chama de vulgar, que é da adolescência, que tá relacionada aos hormônios, a formação das glândulas sebáceas que a gente viu ali junto com os pelinhos na gravura. E se isso tá normal dentro da adolescência, pré-cidade, ou se tem alguma alteração. Às vezes, algum medicamento que está tomando por outra doença pode estar causando a acne, algum distúrbio hormonal que a gente pode corrigir, tá provocando a acne, e começar a tratar. Quanto mais cedo, você diminui as chances das cicatrizes que podem ser pra vida toda. E com tratamentos difíceis. Por mais que tenha laser, peeling, dermabrasão, aquele da agulhinha ou microagulhamento, que podem melhorar a cicatriz, uma cicatriz nunca some, ela melhora. Então, prevenir seria o melhor, é mais fácil, né, e menos doido, né, gente? Menos doido. E quem está grávida e tem alterações de pele, né? Inclusive, depois eu vou conversar ali com a Tati sobre essa perguntinha que chegou aqui, ó. Eu estou amamentando, seria necessário diminuir os doces nesse período? Bom, ela tá amamentando já. Mas eu sei que durante a gravidez e durante a amamentação também ocorrem diversas, como é que eu posso dizer? Alterações na pele, né? Quem está grávida não vai poder usar algum remédio. O que que faz pra cuidar da pele nessa fase? As gestantes têm mais dificuldades, porque a gente fala que gravidez nada pode. Então, não podem usar os ácidos. Os ácidos retinóicos são as melhores indicações pra acne. Independente do grau, a gente já usa ácido retinóico. Gestante, quem tá na amamentação, na amamentação é uma contraindicação relativa, mas a gente evita, não podem usar. Mas existem sabonetes que as gestantes e as pessoas que estão amamentando podem usar. Alguns outros produtos, existe um ácido, chama ácido azelaico. Esse pode ser usado desde qualquer fase da gestação. E ele ajuda em mancha e acne. Tem atenção só pra tudo hoje em dia, né? É, porque tem também as manchinhas na gravidez que aparecem e depois não somem mais. Então, é mais fácil cuidar antes, né? Não tem jeito. Em criança quase não tem acne, doutora? Que idade começa? Existe uma acne que chama acne neonatal. O nenenzinho pode nascer ou ter pequenininho com... Parece os milhos. Sim, branquinhos, assim, milho, né? Que aquele lentinho, a pele é feia, né? Isso, exatamente. E tem criança que pode ter as vermelhinhas mesmo, aquelas bolinhas vermelhas da acne, sim. Normalmente é por transmissão dos hormônios durante a gestação. Olha lá. E aí vai durar por pouco tempo, não tem o que fazer, não precisa fazer nada também, vai ser temporário, mas tem. Mas o mais comum é na fase de adolescência mesmo, na pré-adolescência. Que já começa tudo aquilo, né? Que já começa. A explosão dos hormônios, né, gente? É isso. Doutora, obrigada pelas informações, valeu. A gente já encerra aqui o nosso bate-papo, mas eu te convido pra ficar aqui comigo no próximo bloco também pra conferir a entrevista que eu fiz de manhã. Tá bom? Obrigada, muito obrigada. Agora vamos lá, vamos lá com a Tatiana pra ver o açúcar, gente. O açúcar, ó. Aqui elas estão perguntando se amamentando tem que diminuir o doce nesse período. Ela não mandou o nome dela, mas ela sabe que é com ela que eu tô falando. E aí, precisa diminuir? Ai, é importante a gente tomar cuidado, né? O período tanto da fase de gravidez é uma fase muito importante, né? Onde você tem a síndrome e pré-disposição metabólica pra desenvolvimento aí de algumas doenças, né? Tanto para mãe quanto para bebê ao longo da sua vida. Então é bom dar uma diminuída. Segura aí. O leite já é docinho, não precisa adoçar mais. É. Agora, Tatiana, quando a gente vai no mercado, a gente vê todos esses tipos de açúcar. Tem uns que são super caros, inclusive. E os outros que já são mais conhecidos e que venham nas cestas básicas, que a gente pode usar todo dia. Bom, enfim, você já falou que o açúcar tem que ser usado com parcimônia, né? Não é nenhum veneno, mas também não é nenhum remédio, né? Vamos dizer assim. Desses daqui, vamos começar falando de cada um? Melhor? O mascavo talvez seja o mais naturalzinho? Como é que eu posso dizer? Então, o mascavo é o que passa por o menor processamento industrial, tá? Ele não passa por nenhum processamento, ele conserva os minerais, as vitaminas, tá? Mas, mesmo assim, deve ser consumido dentro da dose de recomendação. Tá. Ele dá um pouco de sabor forte, né? Ele tem um sabor mais acentuado. O que vai diferenciar do demerara. O demerara, ele passa por um leve grau de processamento, certo? Mantém esses nutrientes, mas o sabor dele é mais aceitável, digamos assim, é menos residual. Tá, e por isso que ele fica amarelinho assim também, um pouquinho, né? Exatamente. Gente, o orgânico, ele é cultivado em solos sem a utilização dos agrotóxicos. A maioria das vezes, ele se encontra na opção demerara ou até você consegue achar o orgânico na forma mascavo. Não tem orgânico? Não. A maioria das vezes, não. É aqui, só daqui pra cá. Já o Incubus, né? O Cristal e o Refinado, eles passam por um grau de processamento maior. Ou seja, com a adição de aditivos químicos, branqueadores. E aí... Ah, é? Tem branqueador também? Exatamente. Pra deixar ele branquinho. É aqui, né? A cor natural dele, né? E, obviamente, que todo esse processamento faz com que ele perda maior quantidade de nutrientes, né? E é o mais barato e é o que a gente acaba mais consumindo. Exatamente. E aí vai diferencial. O Incubus, ele tem o formato em cubinho. Ó, de cubinho, gente. O Cristal, ele é utilizado mais pra confeitaria, produções de pães. E o Refinado, ele é o que... ele é o mais utilizado aí pela população em geral. É importante a gente salientar que o uso do açúcar não deve ser incentivado por nenhum profissional da saúde. Certo. Diante a pré-disposição de desenvolvimento de doenças crônicas. Feito. Tá? Mas dentro da dose de recomendação diária, segundo a organização... Que é quanto? 30 gramas diários, que estaria equivalente aí, duas a três colheres de sopa rasas. Aqui, pacotinho, não sei quanto que tem, né? Que a gente come, pacotinho e joga no açúcar. Isso. Deve ter o quê? Cinco? É uns 10, 15 gramas. Pra você ter uma ideia, uma latinha de refrigerante normal tem, em média, 37 gramas de açúcar. Ou seja, já ultrapassa. Só ali, só ali já ultrapassa. O brasileiro tá ingerindo, em média, três vezes a mais do que a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Gente do céu. E é engraçado, porque eu tô diminuindo muito o açúcar, principalmente no cafezinho, né? Cafézinho com açúcar, vai açúcar, açúcar, açúcar. Então, agora eu não tomo mais café com açúcar. E é engraçado que no começo é ruim. Na primeira semana foi muito ruim. Falar, não vou me adaptar. Mas agora meu paladar tá diferente. Exato. Eu não sinto mais a necessidade do açúcar no cafezinho todas as vezes. Eu coloco quando eu quero. Isso já auxilia essas pequenas mudanças? Sim. É o que eu falo pros meus pacientes. Dê chances aos alimentos. Dê chance o alimento mostrar o seu sabor. Perfeito. As pessoas, hoje em dia, já vão, pega o suco, já vai o açúcar. Pega o café, já vai o açúcar. Ou o adoçante, né? Então, tenta dar chance pra outro tipo de alimento. Não obrigatoriamente, você vai, quanto mais você preferir o doce, mais a tendência é você se adaptar a esse paladar. Então, experimente outros alimentos. Insira na sua alimentação. Eu, por exemplo, prefiro mais o ácido do que o doce. Tá. Isso é questão de ato. Leva tempo também. A mudança de comportamento alimentar também leva tempo. Isso que você tá falando, tanto faz o refinado quanto o mascavo, que vamos dizer assim, que é o mais naturalzinho, menos processado, menos ruim, gente. Vamos usar assim, é o menos ruim. Essas versões, elas são mais saudáveis. Só que aí a população fala assim, nossa, então é saudável, né? Então, vamos lá. Vamos embora, é natural. Vamos embora, é aí. E não é assim que funciona, tá? Não tem que ter equilíbrio. Nem aquele açúcar de coco também? Então, o açúcar de coco é um açúcar diferente. Pode ser, se enquadra nessas opções mais saudáveis, mas não deixa de ser açúcar, né? E uma versão que a gente não trouxe aqui por ser exatamente igual ao refinado, é o açúcar light. Então, o light, ele tem 50% do açúcar refinado, que passa por aquele grau, ultra grau de processamento, e 50% de adoçantes. Quem são eles? Aspartame, ciclamato de sódio, sacarina sódica, que são aí adoçantes de baixo nível de evidência científica. Ou seja, que podem estar relacionados ao desenvolvimento de algumas doenças, carcinogênese e etc. Tá, então, não é muito legal também. Não. Não é legal cair nessa que é light, eu posso usar indiscriminadamente. Exatamente. Tudo tem equilíbrio, exatamente. Muito bem, então tá bem explicado aí? Você pode comprar o mascavo, usar de vez em quando o mascavo aí, que ele é mais caro, usa pra uma, que você vai querer no dia a dia, que você vai usar pouquinho, vai fazer um bolo, aí sim você parte pro refinado. Se não, vai, vem pro lado de cá, ó, vem pros amarelinhos, vem pros amarelinhos, você não lembrar o número que você tiver no mercado? Você vem pro lado dos amarelinhos que eles são melhores, né? Fica comigo também pra você ver a entrevista do próximo bloco, combinado? Maravilha, combinada. Obrigada. Beijo. Eu tô falando da entrevista em entrevista porque ainda hoje tem entrevista com o Paulo Skaff, tá? Ele é pré-candidato ao governo do Estado, ele conversou comigo hoje cedo e daqui a pouco eu vou te mostrar. É o nosso dever, o dever do SBT Interior, ajudar você a voltar com consciência. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais do lado pessoal dele, tá? No próximo bloco, eu vou pro intervalo e já volto. Oba! Tem programa mais doce que esse? Ah, garanto que não tem não, viu? Principalmente hoje, né, gente? Ó, se você ligou a TV agora, a gente já falou sobre acne, a gente já falou sobre açúcar, a gente já falou de um monte de coisa bacana aqui, porque que dá essa vontade irresistível de comer doce toda hora, né? E se você perdeu, depois você corre lá no nosso Facebook, que tem o programa na íntegra pra você, tá bom? Ó, agora eu quero falar dos prêmios do SPCAP dessa semana. Eles estão bons demais e quem mora em Presidente Prudente, Arasatuba e toda essa região tem que acompanhar, ó. No primeiro prêmio tem 5 mil, no segundo prêmio 10 mil, no terceiro 15 mil e no quarto prêmio um Mustang GT. Tem também 10 chances de você ganhar com os giros da sorte, que são 10 motos Honda CG. O sorteio você acompanha aqui comigo, no SBT Interior, domingo, dia 22, às 9 horas da manhã. Lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então, boa sorte pra você, tá bom? Ó, eu já expliquei mais ou menos, né, no outro bloco, mas agora eu vou explicar de novo. Hoje, pela manhã, nós recebemos aqui no SBT Interior, o Paulo Skaff. Ele é pré-candidato ao governo do Estado, tá? E ele sempre bate um papo, que eu já recebi outros pré-candidatos também, e a gente conversa a respeito do lado pessoal. Porque eu acho super importante, quando a gente escolhe alguém pra votar, não só ficar preso no que ele fez profissionalmente durante a política, mas, sim, olhar o lado pessoal de cada candidato. Conhecer a família, conhecer os gostos, conhecer ele por trás desse lado político. E é isso que a gente faz aqui no SBT e você, tá bom? Você pode estranhar, às vezes, esse conteúdo político, mas é com esse olhar que a gente tem aí o dever de mostrar pra vocês todos eles, tá? Já recebi vários aqui, se você quiser tirar suas dúvidas depois você também, é só procurar lá no nosso Facebook, tem todos. E hoje foi a vez dele. Ele não pode ficar ao vivo pra participar aqui comigo, mas a gente bateu um papo pela manhã, que eu te mostro agora. É isso, e ele tá aqui comigo no estúdio, pré-candidato ao governo do Estado, Paulo Skaff, e olha que bacana. Eu já tô aqui super descontraído, o meu bate-papo com ele, porque já chegou num alto astral, já chegou de viagem, mesmo na correria, mesmo indo pra um lado e pro outro, você sempre mantém esse bom humor, sorrindo, brincando, sempre assim, Paulo? Puxa, Mira, é coisa melhor... Desculpa, sempre assim, Skaff? A melhor coisa do mundo é o bom humor, né? Então... E a gente controla, lógico que na vida da gente tem momentos de aborrecimento, momentos de grandes preocupações, mas você com bom humor, você resolve tudo melhor. E eu quero te dizer que também o que me deixou de bom humor é estar hoje mais uma vez aqui em Rio Preto, que eu gosto muito dessa cidade aqui, orgulho a qualquer paulista, qualquer brasileira, essa região toda aqui. E também, eu comecei o dia, fui visitar o hospital de base aqui, é uma referência. O Estado tem tantos problemas nessa área da saúde, quando você vê uma realidade como o hospital de base, é aquilo que muita gente pergunta, o Skaff, dá pra mudar a saúde, dá pra mudar a segurança pública, dá pra mudar a educação no Estado, ter qualidade como o SESI, como você conseguiu fazer no SESI, Senai, como o hospital de base faz na saúde, eu acho que dá, tá aí, está aí o hospital de base, está aí as escolas do SESI, Senai. Exatamente, então eu fiquei muito feliz, também estou feliz por causa disso, de ter feito uma visita aí altamente gratificante. E estar com vocês aqui, também muito obrigado pelo convite. Nós também. E Skaff, se você fosse traduzir o seu nome, Paulo Skaff, pra uma palavra, qual seria esse sinônimo? Trabalho, viu? Trabalho? Desde sempre? Desde quando? Desde sempre, é, eu, desde moleque, meu pai discutia comigo, não pra trabalhar, pra não trabalhar, porque eu, quando estudava no colégio, eu tinha férias em dezembro, eu ia procurar em loja de brinquedo, que admitiam a molecada a mais, por causa do movimento de dezembro, pra ser balconista e tal, então, sempre gostei de ter o meu dinheiro e tal, então, sempre trabalhei muito, meus fins de semana, eu me distraio quando tenho obrigações, trabalho, veja, eu estou licenciado agora, mas presido, há 13 anos o SESI, o SENAI, aqui de São Paulo, fizemos uma tremenda revolução na educação, 120 escolas do SESI, dezenas de escolas do SENAI, convênios de educação, de cultura, enfim, presido a FIESP, o SIESP, que é a Federação e o Centro das Indústrias de São Paulo, o Instituto Roberto Simons, o SEBRAE de São Paulo, abrimos 220 SEBRAEs aqui, postos de atendimento presenciais, pra estimular o empreendedorismo, tenho minhas empresas, tenho cinco filhos, tenho mulher. Isso que eu ia te falar agora, você tem cinco filhos e quantos netos? Eu tenho cinco. Mais cinco netos? São quatro netas e um neto. Tenho cinco filhos, o Paulinho mais velho, que tem gêmeas, o André, o segundo, que tem duas meninas e um menino, os outros três são solteiros, mas todos têm independência, moram nos seus apartamentos. E você sempre sonhou em ter família grande? Sempre, nós casamos, primeiro foi tudo muito rápido, eu conheci minha mulher seis meses depois, estava casado. Eu tinha 23 anos e ela tinha 18 anos. Em cinco anos ela era mãe de cinco filhos, cinco meninos, eu era pai de cinco filhos, eu com 28 era pai de cinco filhos e ela com 23 era mãe de cinco filhos. Nossa, muito novinha! Tudo muito rápido, né? É muito, enfim, e nós queríamos realmente família grande, mesa cheia e tal. Que delícia! E a, bom, mas a família foi grande, é grande, casaram, mas todos agora mudaram. Deve começar agora! E em casa está de novo, eu e minha mulher só. Ah, entendi. Ninho vazio. É, o Ninho vazio. E aí, como é que você faz para dividir todo esse teu trabalho com atenção para a família? Você separa algum dia da semana, por exemplo, o final de semana é sagrado para você ou não? Você tem que emendar muitas vezes? Como que você faz para dividir isso? Você sabe que todas as oportunidades eu curto muito e com intensidade. Quando há muito amor, muito respeito, muito carinho, você não precisa ter aquele dia de hora marcada. É natural que as oportunidades num domingo são maiores que durante a semana, mas quando durante a semana, por exemplo, um dos meus filhos é meu sócio, trabalha comigo, esse eu tenho contato quase todos os dias. Os demais, a gente, hoje com o WhatsApp, o WhatsApp faz as pessoas conversarem a toda hora do dia. Então, nós nos falamos... Tem grupo da família? Hein? Tem, lógico, grupo família. Quem não, né? Grupo família. E aí é uma diversão, porque cada um passa uma coisa mais interessante que a outra. Não para, né? Enfim. Então, é um contato constante e assim, fisicamente, normalmente, mais probabilidade maior aos finais de semana. E quando se encontra é com intensidade, é com muita união. Meus filhos, graças a Deus, eu dei exemplo a eles de união, de entendimento, de seriedade, de trabalho. Então, eu diria que é uma família, assim, que me orgulha muito. Eu só tenho que agradecer a Deus ter me dado essa oportunidade. E essa família, a excelente mulher que eu tenho, excelentes filhos e excelentes netos. Show, show. E vai vir mais por aí, né? É, de netos eu acho que sim. Ainda tem três para casar. Só está começando, só está começando. E o que você faz no final de semana, ou como você falou, não tem um dia certo, né? Para te livrar do estresse, algum hobby, alguma coisinha que você goste de fazer, que te tira a cabeça um pouco de todas essas responsabilidades que você tem? Olha, o esporte faz muito bem para mim. Eu gosto muito de nadar. A natação toma um pouco mais de tempo, porque não é em todo lugar que tem uma piscina grande. De São Paulo, tem trânsito, diferente de uma cidade no interior, que você em cinco minutos está nos lugares. Em São Paulo, muitas vezes, para você ir a uma piscina adequada, principalmente na época do inverno, aquecida e tal, para poder praticar natação, você pode levar meia hora para ir, meia hora para voltar. Então, dificulta. Mas o que eu gosto, me dá muita disposição, é natação. E tirando a natação, aí andar, pedalar, musculação, tudo isso. O esporte é uma válvula muito boa para você se sentir bem. Livrar, deixar lá todo o estresse. O esporte é uma coisa muito boa. E, aliás, recomendo a todo mundo, que eu até investi fortemente como presidente do SESI, repito, estou licenciado, mas fiquei 13 anos e sou presidente, estou licenciado só. Investimos muito no esporte. E lá estimula muito, né? 116 quadras cobertas, pola esportiva, 40 campos de futebol, 50 piscinas aquecidas. Investimos muito. Temos hoje esporte e rendimento em 16 modalidades e algumas curiosidades. Por exemplo, a nadadora, a primeira nadadora brasileira, a medalha de ouro, chama Etienne Medeiros, atleta do SESI. Ela foi para Budapeste, ganhou medalha de ouro, primeira vez na história do Brasil. Não é a primeira vez, assim, do ano, não, não, a história do Brasil. A Lini, em luta olímpica, a primeira mulher e homem também, porque nenhum homem também participou de luta olímpica em Olimpíada. Nós temos na equipe paralímpica de atletismo, na seleção brasileira masculina, 50% são atletas do SESI. E na feminina, 100%, 100% dá perda. E muita gente que às vezes está lá não teria essa oportunidade se não tivesse o SESI ali para ajudar, né? Não faria o esporte, no caso. Agora, Skaff, eu preciso falar da sua meia. Ah, gostou da minha meia? Foca na meia do Skaff, por favor, Marcelo. A meia de bola, você falou que você tem aí, você usa umas meias descontraídas. É, eu gosto dessas meias para usar com jeans. Adorei! Quando você usa sapatênis, ou usa tênis e jeans, ou você tem que usar aquela meia baixinha esportiva, mas como esse dia está um pouco frio, então você tem que pôr uma meia. Para combinar com tudo isso, essas meias... Agora tem um monte de meia legal, né? Vamos fazer um programa de meia. Oh, porque não, aí eu vou trazer, eu tenho uma meia dúzia dessas aí diferentes. Você sabe, eu vou contar uma, vou fazer uma fofoca aqui com você. E uma vez recebi um ministro da Hungria, e ele, no meu gabinete, estava na presidência da Fiesp, e estava o embaixador da Hungria, o ministro, e o ministro toda hora, eu estava aquele dia de jeans, porque eu estava vindo do interior, e ele olhando para a minha meia, eu falei, puxa, eu acho que ele está cismado com a minha meia. No dia seguinte, o embaixador me ligou e falou, Skaff, eu queria saber, o ministro gostou muito da sua meia, queria saber onde você comprou. Eu pensei que ele estava estranhando, ele estava gostando. Ele estava gostando, boa, boa, gostoso, é muito bom. Skaff, obrigada pelo nosso bate-papo. Eu que agradeço muito. Passou muito rápido, né? Boa viagem de volta e sucesso. Obrigadíssimo. Obrigada. Um sucesso para você e para todos que nos acompanharam. Muito obrigado a todos. É isso aí, olha eu aqui já de novo, voltei. Essa daí foi a entrevista que nós fizemos hoje cedo, tá? Com o Paulo Skaff, e nós já fizemos outras entrevistas também, procurando mostrar o lado pessoal dos pré-candidatos, tá? Pré-candidatos? Pré-candidatos? Agora eu não sei se eu estou falando errado, mas tudo bem. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? E aí eu trouxe todos eles aqui em casa, ó, aqui em casa, aqui no estúdio, para mostrar para você todo esse lado pessoal, que eu acho que é tão importante quanto o lado profissional. Espero que você tenha gostado, esse é o dever do SBT Interior, a ajudar todo mundo a voltar cada vez mais com consciência, tá? E olha, quero falar mais uma coisa, hoje a gente está falando sobre acne, sobre açúcar e, gente, travou o nosso WhatsApp, para você ter uma ideia, de tanta pergunta que veio. Meninas, estou com a doutora Thalita, a doutora Tatiana, e travou o nosso WhatsApp aqui de tanta pergunta, te juro, eu não vou conseguir fazer e hoje nós precisamos exibir a reportagem do Paulo Skaff, mas eu me comprometo aqui a gente fazer um programa desse, barra dois. Vamos? Vamos, verdade. Para tirar todas as dúvidas, daí a gente faz numa sexta-feira, com calma, onde a gente tem um tempo maior para responder todos os nossos telespectadores, porque realmente é um assunto que surge bastante dúvida mesmo, né? Mas se é possível, a gente tem mais alguns minutinhos aqui, tem como dar uma orientação geral para quem está em casa, para ver se a gente consegue abranger aí, o máximo de dúvidas possível, né? Quanto a manter uma pele saudável e sem acne ou o tratamento realmente para quem já tem? A minha sugestão, a minha orientação geral seria procurar um especialista para poder indicar para você os melhores produtos, a melhor maneira de conduzir as alterações da sua pele e direcionando. A gente no mercado tem muitos produtos de beleza, muitos produtos mesmo ou medicamentos e você usar um adequado, porque os produtos hematológicos não são baratos e às vezes você compra um produto caro e não é adequado para o seu tipo de pele, para o seu tipo de grau de acne, para a sua acne. Então vale a pena procurar um especialista para iniciar esse aconselhamento e aí você aprender a lidar com a sua pele e fazer o tratamento da acne mais grave, quanto mais precoce, melhor, porque a gente evita as chances de cicatrizes e de manchas que podem ser para o resto da vida. Muito bem. E Tatiana, o que eu posso substituir por uma coisa mais saudável na hora que bater a vontade de comer um doce? O que eu posso comer? Uma ameixa seca? Já ajuda? Ah, uma fruta, né? Frutas secas e também as versões menos refinadas, né? Menos processadas, né? Um chocolate amargo, um chocolate 70%, tá de bom tamanho. Sobre mesa também faz parte da alimentação saudável, desde que na porção ideal. Muito bem. Meninas, muito obrigada, viu? Depois a gente faz mais um programa, combinado? Combinado. O trato tá feito. E ó, e hoje tem caneca, não é verdade, gente? Toda quinta-feira tem caneca. Ih, tem gente que já pode ficar feliz aí lá em Arassatuba, olha só ele. É o Odair, Odair, parabéns. Muito obrigada por ter sido rapidinho, ficado ligado no programa, mandado os dados corretamente. A frase de hoje é doce na medida. Odair, a produção entra em contato contigo, tá bom? A caneca chega na sua casa. E olha, amanhã, programa de sexta-feira, conteúdo estendido pra internet, a gente vai falar sobre a acupuntura. Você já sabe, já ouviu falar aí dos benefícios dessas agulhinhas no corpo? Será que dói? Será que não dói? Até eu já dei meu depoimento, você vai assistir amanhã, viu? E também vamos falar sobre a gordura localizada. É, aquela inimiga, né? Por que que ela se localiza em alguns lugares do corpo? Será que existe mesmo gordura localizada ou a gordura do corpo é uma só? A gente vai aprender junto. E tem música boa com a Mila, que vai vir aqui e arrasar, ok? Espero vocês meio de 15. Um beijo grande e até amanhã.